Música Existem poderes sobrenaturais capazes de predizer o futuro ou influenciar os fatos? Muitos médiums, astrólogos e tarólogos acreditam nisso. Outros tentaram fornecer provas. Entre os que afirmaram possuir poderes ocultos está Alistair Crowley. Ele acreditava saber usar a força da mente para curvar qualquer pessoa à sua vontade. Um dia, na década de 1920, enquanto andava por Nova York com seu amigo William Seabrook, ele pôs seu poder à prova. Seabrook pediu por uma demonstração e... Então, Crowley apontou um cavaleiro que estava andando pela rua e disse, veja isso. Crowley começou a imitar o jeito de andar daquela pessoa e, de repente, Crowley caiu de joelhos e se levantou. O homem que ele estava imitando escorregou e caiu na calçada. Ele se levantou, olhou para ver o que tinha acontecido e não pôde entender. E essa foi uma demonstração dos poderes mágicos de Crowley. A história é lendária em círculos ligados ao ocultismo e tomada como prova de um conceito chamado ação à distância. Ocultistas, em geral, acreditam que podem afetar as coisas de longe, seja adivinhando e vendo de longe, seja realmente influindo à distância. A magia é tanto uma arte quanto uma ciência. Certas coisas causam certos efeitos práticos. Ao mesmo tempo, elas têm que ser feitas com certa intenção e até com talento para funcionarem. Seria Crowley um mestre das artes ocultas em pleno século XX, como alguns dizem? Suas crenças não eram novas. Crowley tomou como guias os egípcios, antigos ocultistas que acreditavam que feitiços poderiam curar doenças e fazer as colheitas crescerem. Muitas coisas que eram tidas como sobrenaturais passaram a ser aceitas como fatos. Isaac Newton acreditava que uma força invisível chamada gravidade mantinha os planetas em órbita em volta do Sol, o que é ação à distância. Mas Newton hesitou em divulgar sua revolucionária teoria da gravidade, temendo que fosse vista como magia. A ciência atual está esbarrando com ideias, lidando com a zona onde a magia, espiritualidade e religião se encontram. Pois são todas maneiras de tentar entender como o mundo funciona. Oculto significa secreto ou escondido e seus primeiros mestres eram vistos como verdadeiros magos, mas também são os primeiros cientistas. Suas descobertas nas artes ocultas da astrologia e alquimia foram o berço das disciplinas científicas modernas. Voltando para os tempos antigos, não havia ciência. Então os magos e os alquimistas e os protomatemáticos também estavam fazendo ciência, assim como faziam literatura, filosofia, cosmologia e religião. Não havia separação entre essas coisas. Com o nascimento do que chamamos de ciência moderna, a ciência e o ocultismo seguiram por trilhas separadas. Muitos ainda veem o oculto com suspeita, mas a ciência moderna vem trabalhando à beira do sobrenatural, tentando desvendar mistérios que instigaram os primeiros magos. Físicos sérios estão considerando a viagem no tempo. Físicos sérios estão considerando universos paralelos. Físicos sérios estão tentando entender as onze dimensões da teoria das cordas. E quando chega nesses domínios, você começa a olhar para o mito e para o pensamento mágico, o pensamento quase surreal, como um jeito de falar sobre tais questões. Foram os primeiros mestres ocultistas os guardiões de segredos que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir? A trilha do ocultismo começa no Egito, cinco mil anos atrás, um pouco antes da ascensão dos grandes faraós, da invenção dos hieróglifos ou dos pictogramas. Os egípcios documentavam sua história e religião e desenvolveram sistemas complexos de astronomia, astrologia e geometria. Eles acreditavam que o poderoso conhecimento vinha do deus Toth. Toth, ou Tahut, era o deus egípcio da magia. E mais do que apenas o deus da magia, era o deus da escrita, da astronomia, da matemática e da ciência. Ele inventou a linguagem, inventou a escrita. Apenas sacerdotes com treinamento especial tinham acesso ao conhecimento secreto de Toth. Em Hotep, construtor da primeira pirâmide, foi um dos escolhidos. Toth era considerado aquele que nos deu a escrita, os números e as artes de autoconhecimento através de trabalhos com a consciência. Há quem pense que ele era uma pessoa que foi identificada por suas realizações. Outros acreditam que era uma entidade mítica desde o início. As lendas dizem que o livro de magia escrito por Toth continha segredos dos deuses. Considerava-se que o livro de Toth estava situado no plano astral. Ele não era um objeto físico, mas algo a que você só chegaria numa verdadeira viagem de consciência. Então, provavelmente, é uma das mais antigas ocorrências de mediunidade, onde um indivíduo poderia atingir um estado especial da mente e contatar a energia de Toth, onde pudesse encontrá-la e ser guiado por esse tipo de consciência multilingue e multicodificado. Se você for descrever o livro de Toth, você pode muito bem olhar uma construção como a pirâmide ou a esfinge e dizer que os ensinamentos ali contidos são páginas do livro de Toth. Portanto, todas as medidas, todas as palavras, todos os conceitos são parte do livro de Toth. Mas o livro de Toth jamais foi encontrado. O Deus teria ordenado que fosse enterrado sob o Nilo e protegido seus segredos com uma maldição. Os arqueólogos modernos acabaram descobrindo que muito do conhecimento que os egípcios creditavam a Toth foi criado pelos babilônios. Em 4 mil anos antes de Cristo, foram eles que calcularam os movimentos planetários, que inventaram o ábaco, o primeiro sistema de sequência numérica e as primeiras formas de astrologia e de astronomia. Essa informação se espalhou pelo Egito e ajudou a desenvolver uma das maiores culturas da história. Mas, assim como os egípcios, os babilônios atribuíam seu conhecimento ao divino. Todo templo era um observatório, era um local de astronomia para estudar os planetas. O conceito do divino é o modo de tentar entender a vontade dos deuses. E para tentar entender a vontade dos deuses, você precisa de algo para ler sobre eles, alguma coisa que mostre o que eles fazem. Os babilônios usaram uma das mais antigas artes ocultistas para entender seu mundo, a adivinhação ou acesso ao sobrenatural. Os movimentos dos planetas pelo céu costumavam ser considerados as pegadas dos deuses e deusas. E quando os planetas se alinhavam ou sofriam interações ou um retrocedesse enquanto o outro avançava, acreditava-se que tudo isso afetava o mundo. Começou na Idade da Pedra, quando os xamãs invocavam espíritos para garantir sucesso na caçada. Algumas pessoas que ganhavam a reputação entre os antigos de terem experiências místicas, tornavam-se os representantes religiosos do plano. Essas pessoas teriam se comunicado pelas vias da imaginação, algo como um diálogo com os deuses ou um diálogo com os espíritos, ou teriam afetado algum acontecimento? No Egito, a adivinhação se desenvolveu em um sofisticado sistema de rituais e cerimônias concebido para contatar os deuses que governavam o nosso mundo. É claro que estavam tentando influenciar coisas como o sucesso nos negócios ou na colheita. Os egípcios recorriam a rituais, a encantamentos e a símbolos para transmitir todas essas coisas. O próprio faraó era o líder religioso, então ele era provavelmente o mestre praticante tanto da religião quanto da magia. Muito do que era chamado de magia cerimonial, como o preparo de feitiços e o uso de palavras mágicas e de encantamentos veio dos egípcios. Quando os mercadores fenícios espalharam esse conhecimento pelo mundo mediterrâneo, a magia se disseminou. Eles codificaram um alfabeto que alinhava os sons da fala, o sistema numérico, os signos zodiacais, os planetas e os aspectos do céu. Então você podia com esse alfabeto conjurar palavras sagradas, podia contar, avaliar, calcular e podia usá-lo na astronomia. As origens sagradas dessas disciplinas foram gradualmente esquecidas. Em 1212 a.C. morreu Ramsés II, o último grande faraó do Egito. Exércitos invasores conquistaram o Império do Nilo. Seus segredos se perderam, mas não para sempre. Após o declínio da extraordinária cultura do Egito, outra civilização sobressaiu, a Grécia, no século VI a.C., com a ajuda de uma das mais pródigas mentes da história, Pitágoras. O nosso alfabeto, as construções que nos cercam e mesmo a música que ouvimos tem uma dívida com esse brilhante filósofo. Em sua busca por sabedoria, Pitágoras viajou incansavelmente, procurando por conhecimento oculto, que ele encontrou em escolas de mistérios distribuídas por muitas culturas diferentes. Pitágoras sintetizou os elementos dessas escolas numa nova disciplina, a filosofia. Em sua base estavam os números. Ele acreditava que matemática, filosofia e uma compreensão do divino eram inseparáveis. Não podemos dizer que ele originou nada, mas ele condensou e trabalhou o conhecimento daquele mundo e o trouxe para aplicações práticas. Pitágoras identificou os números como os elementos mais fundamentais da criação. Quando olhamos para a ciência da nossa época, percebemos que todo mundo está repleto de constantes matemáticas. Você tem o pi, tem a velocidade da luz, tem a força da gravidade. Então, a ideia de que os números descrevem o mundo é adequada. Em 518 a.C., Pitágoras abriu uma escola na região de Crotona, ao sul da Itália. Seus discípulos, cautelosamente selecionados, eram chamados de matemáticos. Sua iniciação era rigorosa. Três anos introdutórios, seguidos de cinco anos de silêncio absoluto, mais cinco anos de treinamento. Só então, os estudantes estavam prontos para aprender os mistérios mais sagrados dos números. Ele queria produzir filósofos como ele, então, era preciso ser circunspecto e ter muito autocontrole para conseguir ficar em sua escola. Pitágoras transformou o sistema numérico dos babilônios numa ciência sagrada. Eles pensavam que o número era como Deus, então, conectar-se com isso era como conversar com Deus. E disso surgiu muito simbolismo, inclusive, posteriormente, a numerologia, a cabala e coisas assim. Pitágoras descobriu que as escolas de mistérios partilhavam a crença de que toda criação se unificava em Deus. Ele fez uma obra enorme explicando o mistério dos números, mostrando como o um se divide e vira dois, o dois encontra a síntese e faz três, e o três se rompe e vira as dez mil coisas. E a mesma história você lê no Ixing e em outros documentos metafísicos antigos, porque todo mundo estava tentando entender como o número se relaciona com o todo. Muitos acreditam a Pitágoras e sua escola o desenvolvimento da numerologia e do eficiente alfabeto grego, posteriormente adotado por grande parte da cultura ocidental. Pitágoras também usou números para decodificar a música, que os gregos consideravam a linguagem dos deuses. Ele inventou o monocórdio, que definiu a proporção numérica das escalas musicais. Pitágoras acreditava ter solucionado os mistérios do universo. Mas também havia a ideia de uma música das esferas, a ideia de que o próprio céu estava tocando uma peça de orquestra. Os próprios planetas se arranjam em volta do Sol em intervalos harmônicos. A luz branca se refrata em cor em intervalos harmônicos. O som também é harmônico. Você sabe a sequência harmônica que vem de uma determinada nota. As notas e os sobretons são todos governados pela mesma matemática. E foi Pitágoras quem articulou o cálculo harmônico para o Ocidente. Por fim, a exclusividade da escola de Pitágoras causou sua queda. Em 508 a.C., a escola foi incendiada. Chegou a um ponto em que suas escolas foram atacadas e destruídas. Seus seguidores foram mortos. Pitágoras teve que fugir para o campo e morreu. E ninguém sabe o que aconteceu. Alguns acham que ele cometeu suicídio. Mas é um mistério. Ninguém tem certeza. A sociedade foi perseguida até a sua extinção. Gerações posteriores de gregos se pautaram na filosofia de Pitágoras e Aristóteles a transformou em ciência. Mas então veio o cristianismo. E nos mil anos seguintes, a religião cobriu de sombras a ciência e o ocultismo. Durante os primeiros 15 séculos do cristianismo, o conhecimento ocultista ficou relegado à clandestinidade. Quando a consolidação judaico-cristã da espiritualidade ocidental se tornou um modelo obrigatório, a magia passou para a marginalidade e se tornou um assunto proibido e maldito. Os padres eram os intermediários entre as pessoas e o divino. O cristianismo também exerceu uma influência política sem paralelos. A igreja havia desenvolvido uma hierarquia, assim como a ideia de que Deus falava através do Papa, que transmitia seus desejos para os demais. A igreja também se firmou através de alguns monarcas. A igreja insistia em seu acesso exclusivo à autoridade divina. Como em qualquer situação, se todo mundo pode fazer, então você não pode dizer que seu grupo é bem especial. Por séculos, a Europa Ocidental viveu sob o controle da igreja. Na Idade Média, a magia se tornou um ato de rebeldia perpetrado, como um ato anticristianismo contra a autoridade da igreja. A igreja perseguiu os ocultistas, condenando-os por acreditarem que o indivíduo poderia ter acesso direto a Deus. Eles pegaram todo o conceito de hierarquia clerical, os padres, a própria igreja, como local de culto e disseram, não, você não precisa de nada disso. O que você precisa é procurar dentro de você pela faísca divina. Mas no século XIV, o ocultismo viria a se reerguer. Ironicamente, parte da responsabilidade disso coube a guerra santa da igreja, as cruzadas. Os monastérios do leste, na fronteira com o mundo muçulmano, haviam preservado textos antigos dos gregos e dos ocultistas. Estudando-os por curiosidade, os cruzados retornavam levando um grande número desses documentos de volta à Europa. Esse conhecimento começou a vazar. Pequenas coisas foram sendo encontradas nos monastérios. Uma estrutura aqui, um texto ali. Então circularam rumores de que tinha havido um aprendizado muito maior no passado. A redescoberta alimentou um renascimento cultural extraordinário. Esse é o ponto em que as pessoas começaram a perceber. Oh, os antigos tinham muita sabedoria. Então surge uma nova reverência pelas tradições egípcias, gregas, romanas e hebraicas também. Porque as pessoas estão em busca de conhecimento e informação e querem entender os segredos dos antigos. As it ushered in the Renaissance, leading the movement into new ways of looking at old knowledge was the German physician Paracelsus. Born in Germany in 1493, Paracelsus trained in traditional medicine, but also studied alchemy. Ultimately, forced out of school for challenging the status quo, he embarked on a nomadic life supporting himself with astrology readings. In his far-flung travels, he sought knowledge from any source he could find. Paracelsus went around Europe and talked to barbers, talked to witches, talked to midwives, talked to, you know, the village healer, and gathered together from everywhere what worked. And this was his huge final stance, if I use what works. He rejected outworn theories, ventured beyond accepted boundaries. His pioneering experiments with minerals and chemicals laid the foundation for modern medicine. It was just the beginning of a scientific revolution. The next century would herald the discovery of an occult text that went against more than tradition. A Renaissance trouxe um novo espírito de aprendizado e academias se espalharam por toda a Europa. No século XV, Marcelo Fattini fundou uma das mais progressistas da Itália. Com o apoio de seu mecenas, Cosimo de Medici, Fattini adquiriu e traduziu uma coleção de documentos de autoria acreditada a um misterioso mago egípcio, chamado Hermes Trimegistrus. An emissary from the Orthodox Church brought a cache of documents, and Ficino found, I think it was 12 books, supposedly written by Hermes. They weren't necessarily all written as one book, but they were gathered together once these translations were made. The documents which became known as the Hermeticum contained teachings from the early Christian era that had been lost for centuries. Their pedigree appeared to be impeccable. The name of their supposed author, the mysterious Hermes Trismegistrus, was a combination of the Greek god Hermes and the Egyptian god Thoth, the two greatest gods of Greek and Egyptian magic. There was occultism in there. There were esoteric doctrines. There was alchemy. There was magic. There was astrology. And Ficino and his school considered these documents to be extremely old, predating Plato, in fact, and having come from Egypt. Scholars would determine that the man Hermes Trismegistrus never existed. What Ficino was translating was a compendium of Greek lore about how an individual could cultivate themselves and become enlightened. Raising of a given individual's consciousness until they are like the gods. The books were a series of dialogues where the gods Hermes and others transmited secrets of the universe. One of the documents was a small piece called The Tábua Esmeraldina, which became the Bible of the Renaissance occultists. Nesta tábua estava escrito Assim dizia a lenda, ela tinha 12 ou 13 linhas e essas linhas começavam com Assim no céu como na terra, porque havia essa ideia de que o padrão do universo, o padrão das estrelas e de todo o universo se repete na terra. O Hermeticum restabelecia o ensinamento das primeiras escolas de mistérios de que os seres humanos possuem uma natureza divina. Então é esta a grande meta da iniciação hermética e qualquer outro tipo de iniciação é transceder nossa mortalidade para voltarmos ao nosso estado original de unidade espiritual. O Hermeticum fascinou os acadêmicos renascentistas e resgatou o ocultismo. Poderia a ideia de que os seres humanos tenham um canal direto com Deus suplantar a autoridade da igreja? A descoberta do Hermeticum durante a Renascença criou uma nova geração de ocultistas. Eles procuravam combinar religião, ciência e magia, uma perigosa empreitada numa sociedade regida pelo cristianismo. John Dee arriscaria sua vida para estudar tais lições. John Dee foi um gigante. John Dee foi a encarnação do ideal de um ser iluminado, de um ser que teve a compreensão espiritual de seu papel e missão de vida. E era dotado de uma inteligência superior. Mas, como Pitágoras, ele pagaria um grande preço por ousar investigar a sabedoria dos deuses. Como bom renascentista, Dee seguiu os passos de Paracelso. Ele se valeu da experimentação e se tornou um cientista talentoso, inventor, matemático, criptógrafo brilhante e pioneiro no campo da navegação. Mas ele também era um ocultista, era um feiticeiro, um astrólogo, era astrólogo pessoal da corte da rainha Elizabeth. E, desse modo, seus interesses eram essencialmente estar em sintonia com o pensamento de seu tempo. Não havia uma distinção clara entre magia e ciência e ele estava tentando compreender o mundo à sua volta. Quando a rainha Elizabeth assumiu o trono da Inglaterra em 1558, ela nomeou Dee o astrólogo da corte. Mas sua influência foi muito além dessa posição. O famoso mago da Inglaterra também era um espião da rainha. Ele se envolvia em intrigas políticas. Ele era um aliado de confiança da rainha, mas também trabalhava nos bastidores em toda a Europa para ajudar a diminuir o poder da igreja católica e colocar o poder da igreja protestante em seu lugar. Guiada por Dee, a rainha Elizabeth legitimou oficialmente a ciência oculta mais significativa da Renascença, a alquimia. Os alquimistas tinham duas metas, curar doenças e transformar metais básicos em ouro. Eles acreditavam que obteriam sucesso ao encontrar a pedra filosofal, um agente místico que também levaria os alquimistas a um elevado estado de consciência. Era uma abordagem para tentar entender como o mundo físico trabalha. A prática da alquimia foi a precursora da química moderna. A alquimia existia desde os antigos egípcios, mas nas mãos dos cientistas nascentistas atingiu outros patamares. Tudo o que sabemos e fazemos hoje na ciência moderna foi desenvolvido pelos alquimistas. Técnicas de laboratório eram parte da tradição alquímica. A observação de resultados e o método científico são filhos da alquimia. Os alquimistas estavam na vanguarda da ciência. Eles descobriram o fósforo, o zinco, a destilação do álcool, a natureza microscópica das doenças. Eles foram os primeiros a entender como o sangue circula no corpo. A igreja via seus experimentos heterodoxos e avanços científicos com suspeita crescente. Estavam acelerando o que a natureza faz, acelerando a velocidade da transformação dos metais, acelerando a velocidade da interação das substâncias e ampliando a consciência e a igreja achava que você não podia acelerar as criações de Deus sem recorrer aos demônios. A parte seu trabalho com alquimia, a verdadeira paixão de Di no ocultismo era a adivinhação. Ele acreditava que podia aplicar métodos científicos para se comunicar com seres sobrenaturais. A obsessão de Di por contatar anjos teria consequências desastrosas. A arte de manipular objetos como ossos, folhas de chá e cartas de tarô vieram do leste muçulmano no século XIV e se tornaram um método popular de predição. Mas Di usava um método chamado de cristalomancia. Confiava na bola de cristal para visualizar informações sobrenaturais. A cristalomancia é uma técnica muito antiga. Usa-se vidro, espelho, reflexo da água, tudo que tem uma superfície refletora. Tenta-se ver, não apenas as coisas materiais, mas as coisas espirituais também. Os esforços de Di fracassavam até o dia em que um jovem chamado Edward Kelly apareceu à sua porta. Kelly parecia ter talento para ver o mundo das sombras. A técnica consistia em Edward Kelly olhar para um cristal diametista descrevendo o que via enquanto John Di registrava essa comunicação. Kelly começou a receber mensagens dos anjos. Eles falavam numa linguagem chamada Enochiana, do livro bíblico perdido de Enoch. Essas transmissões são exemplo da prática mediúnica que os seguidores da nova era hoje chamam de channeling. O que Di e Kelly faziam era pura novidade, não era baseado na tradição. Ele parecia estar falando uma nova língua. A língua Enochiana parece ter vocabulário e sintaxe coerentes, então, não parece com algo que Kelly, que não tinha uma educação particularmente erudita, pudesse ter inventado. Ele não poderia ter inventado uma coisa daquelas. John Di e Kelly viajaram pela Europa para divulgar suas descobertas, bem quando a Inquisição tomava medidas sérias contra os hereges. Bastava uma pequena mudança nas circunstâncias políticas ou religiosas para que algo considerado excepcionalmente maravilhoso fosse considerado demoníaco e perigoso. Di voltou para a Inglaterra onde descobriu que uma turba havia destruído sua inigualável biblioteca e seus instrumentos científicos e de ocultismo. Ele havia perdido sua posição na corte. O homem que começara como cientista influente da Renascença acabou sem um tostão acusado de feitiçaria. A queda de John Di foi o começo do fim para o ocultismo. As práticas foram taxadas pela igreja como obra de possessão demoníaca. Do século XIV ao século XVI mais de 40 mil pessoas foram executadas por bruxaria. As ideias ocultistas se enclausuraram nas sociedades secretas como a maçonaria e a Rosa Cruz. Eles começaram a entrar em irmandades secretas e outras organizações porque eram ideias muito poderosas e perigosas perigosas para o status quo perigosas para a religião dominante. Então há elementos de segredo e de marginalidade associados a esses temas. Esses portos seguros começaram a florescer por toda a Europa. Sociedades secretas foram fundamentais para a nova era do iluminismo que tomou a Europa no século XVIII e ajudou inclusive a fundar a democracia norte-americana. A participação nessas organizações caiu drasticamente a meados do século XIX quando as pessoas se voltaram mais para questões cívicas do que para o ocultismo. Na zona rural de Nova Iorque duas irmãs inspiraram uma obsessão nacional com o ocultismo. A magia iria dominar a imaginação novamente. Em 31 de março de 1848 as irmãs Leah e Margaret Fox declararam publicamente que haviam entrado em contato com espíritos do além. Quase que da noite para o dia os norte-americanos tornaram-se fascinados pela comunicação com os mortos. As irmãs Fox usavam uma técnica chamada sessão que logo se tornou um dos passatempos mais populares do país. As pessoas se reuniam em quartos escuros com um médium que tentava entrar em contato com o mundo dos espíritos. Havia pandeiros e sinos que suavam e os médiums eram capazes de liberar ectoplasma pelas narinas e pela boca. Era uma substância espiritual que permitia aos espíritos dos mortos se manifestarem ou até aparecerem. Em outros casos o médium se tornava um conduíte ou um canal pelo qual os falecidos podiam falar. Muitos espiritualistas acreditavam que chegariam a uma prova científica da imortalidade da alma e ganharam um grande ícone quando a russa Madame Blavatsky chegou em Nova York no ápice da popularidade do espiritualismo. Ela logo se tornou a autoproclamada decodificadora dos antigos segredos ocultistas. Ela cresceu numa maravilhosa biblioteca ocultista que seu pai havia reunido. Ela entendia as conexões entre diferentes culturas, ensinamentos espirituais e estava tentando corrigir os erros do cristianismo ao importar misticismo e espiritualidade de outras culturas. Nascida na Ucrânia em 1831 numa família da paixa nobreza Blavatsky se casou cedo mas abandonou o marido para passar 10 anos viajando pelo mundo. Ela afirmava ter estudado com místicos da Índia e do Tibete. A médium exótica apreciadora de charutos se tornou sensação nos círculos ocultistas. Ela não aceitava limite algum. Ela era uma das pessoas mais eruditas que alguém poderia conhecer naquela época mas ninguém entendia como um intelecto tão poderoso está num corpo de mulher mudando tudo que se conhece e produzindo tamanha inspiração. As sessões de Blavatsky eram um assunto de Nova York cartas misteriosas apareciam escritas por líderes espirituais que ela chamava de grande fraternidade branca. Blavatsky não foi capaz de não se aproveitar da popularidade de suas sessões para defender sua própria causa ela usou as sessões para um efeito bem espetacular para materializar cartas escritas por mestres falecidos como instruções que eram passadas a ela. A fraternidade ditava os livros que se tornaram o fundamento de uma nova ciência do misticismo a teosofia. Blavatsky escreveu duas enormes coleções essenciais Isis sem véu e a doutrina secreta que pretendiam ser os ensinamentos as lições secretas dessa fraternidade do oriente da escola de mistérios de iniciação e ela transformou totalmente o panorama da civilização ocidental ao introduzir tais conceitos. Ela foi uma pioneira ao trazer ideias do esoterismo oriental para o ocidente. Ela se focou nas semelhanças entre cristianismo hinduísmo budismo e outras tradições espirituais defendendo que há de fato uma tradição por trás de todas as crenças espirituais do mundo. Blavatsky entendia seu trabalho como ciência espiritual e teceu conexões entre avanços científicos da época e crenças ocultistas. Ela divulgou a antiga visão mística oriental de que a essência do universo não é matéria mas energia o que antecipou descobertas da física moderna. Blavatsky também recuperou as crenças orientais de reencarnação e karma. Adquirindo rapidamente muitos seguidores ela criou a sociedade teosófica. O termo teosofia que Blavatsky cunhou vem de duas palavras de origem grega. Uma é teos que significa Deus e sofia que é sabedoria. Então a sociedade teosófica ensinava a sabedoria sagrada. A sociedade teosófica se espalhou por todo o mundo e ainda existe em muitos países. Blavatsky foi saudada por seus seguidores como a mãe da nova era. Mas apesar de seu grande carisma ela foi vítima de seu próprio sucesso. Enquanto ela se tornava famosa o negócio do espiritualismo e da mediunidade em especial as sessões onde você contatava seus ancestrais ganhou espaço em todo o mundo ocidental e ela achou que aquilo era charlatanismo. Então ela quis representar um modelo que se destacasse daquilo e falasse a verdade a verdade dos grandes temas. Mas infelizmente no fim ela se reduziu aquilo que tentava combater. em 1885 Blavatsky foi investigada pela Sociedade Londrina de Pesquisa Psíquica. Eles concluíram que suas sessões eram armadas que as cartas não apareciam magicamente do outro mundo. Haveria um aparelho com molas no quarto acima da câmara e bastaria que alguém colocasse uma carta no aparelho para ela deslizar de um andar ao outro e se materializar em suas mãos. Apesar de muitos seguidores devotos se recusarem a abandonar a teosofia Blavatsky estava manchada pela fraude. Ela morreu logo depois. Seus seguidores estabeleceram um novo quartel general na Índia onde a teosofia prosperou. Um jovem devoto Krishnamurti foi identificado como um mestre reencarnado e designado para conduzir a sociedade teosófica ao século XX. A síntese de Blavatsky entre espiritualidade ocidental e oriental ganhou novo terreno no ocultismo. Um homem descrito pelos jornais como a pessoa mais perversa do mundo afirmava ter penetrado ainda mais fundo nos mistérios. Nascido em 1875, Aleister Crowley foi criado no ambiente religioso rígido. Sua mãe o apelidou de besta a partir do livro das revelações. Era um título que ele manteria por toda sua vida. Ele se identificava como anticristo, como a força que varreria essa terrível programação cristã que deformara sua infância. Crowley começou a estudar o ocultismo como membro da Aurora Dourada. A hermética da Aurora Dourada era uma sociedade secreta típica da era vitoriana na Inglaterra. Ela reunia todo o conhecimento que estava disponível naquela época. Havia Tarot, havia a Kabbalah, a magia angelical de John D e as tradições Rosa Cruzes. Todas elas combinadas em um único sistema. A Aurora Dourada atraiu boa parte da inteligente sede Londres. Mas Crowley acabaria por romper com o grupo. Ele encontrou seu próprio sistema de crenças após uma viagem ao Egito onde sua recebeu um sinal místico de que ele deveria se preparar para uma mensagem dos deuses. Obedecendo ao chamado, ele começou espontaneamente a escrever uma obra chamada O Livro da Lei. Esse livro anuncia uma nova lei para a humanidade e de fato nos conta que nós somos entidades espirituais muito destemidas e iluminadas. Que de fato nós somos como como deuses. O Livro da Lei foi outra síntese entre a espiritualidade do Oriente e a do Ocidente. Crowley chamou-se o novo sistema de Telema. Incorporava princípios da magia que ele dizia ter aprendido com os antigos egípcios e outras fontes ocultas. Ele se tornou um alto proclamado mestre da ação à distância, concentrando sua força de vontade para criar efeitos desejados. Alistair Crowley definiu magia como a arte e a ciência de causar mudanças de acordo com a vontade. Toda sua abordagem é basicamente possibilitar ao praticante fazer as coisas acontecerem, a materializar o que ele quiser que aconteça no mundo. A lei fundamental de Telema é faz o que tu queres há de ser a lei. O amor é a lei. Amor sob vontade. Se para alguns isso pode significar a busca por um caminho superior, para outros é uma desculpa para todo tipo de comportamento desviado. Alguns críticos dizem que o próprio Crowley compartilhava da segunda teoria. Crowley praticava a sexualidade como caminho espiritual. Ele reduziu boa parte dos ensinamentos simbólicos à sua essência, que é fundamentalmente a dualidade e a polaridade entre macho e fêmea. E ele experimentou muito nessa esfera para entender que tipo de mistérios estariam contidos no ato sexual. Crowley fundou sua própria sociedade secreta, a Ordo Temple Orientes, e escreveu diversos livros sobre meditação e magia cerimonial. Ele também ajudou a reinterpretar o tarot para o século XX. O tarot é uma representação pictórica dos ensinamentos ocultistas. É um método de se aprofundar, de contatar os níveis arquetípicos de si mesmo, os níveis espirituais, e de entrar no estado meditativo, onde a intuição é aguçada a um ponto que talvez permita ver alguns padrões se desenvolvendo, porque você está no estado mental propício. Embora tenha sido popularizado pelos nobres italianos no século XIV em cartas de baralho, alguns dizem que as origens do tarot remontam ao antigo Egito. Ao longo do tempo, adquiriram significado oculto. Crowley desenvolveu sua própria versão chamada de livro de Thó, baseada na magia egípcia que havia estudado. Acredita-se que o tarot, que hoje é uma ferramenta popular de adivinhação, revela informações sobre o consulente e sobre o futuro. Tudo que se relaciona num certo momento do tempo está conectado. Então, se duas pessoas se reúnem em torno de uma questão e manipulam uma ferramenta oracular como essa, e se essa manipulação tiver a intenção de atender a necessidade e o sentimento, então surgirá um reflexo especular da energia produzida entre as duas pessoas. Os textos de Crowley, como os de Madame Blavatsky, foram tomados como precursores de muitas ideias da nova era. Mas, apesar de seu trabalho sério no ocultismo, ele acabou se tornando famoso pelo abuso de drogas e comportamento sexual decadente. Quando Hitler subiu ao poder nos anos 30, a reputação de Crowley foi duramente atingida. Ele escreveu propaganda nazista e logo se tornou um excluído. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve rumores de que Hitler teria usado os textos de Crowley e Madame Blavatsky para formar sua teoria sobre a superioridade ariana. Não acho que haja qualquer evidência de que Hitler leu as obras de Alistair Crowley propriamente. Sem dúvida é sabido que Hitler e membros de seu regime tinham grande interesse no ocultismo e que adotaram como seus alguns dos símbolos ocultistas. Doente e viciado em ópio, Crowley passou seus últimos dias numa pensão e morreu em 1947. Como outros ocultistas antes dele, Crowley tentou aprender os segredos dos deuses e terminou desacreditado e condenado pela sociedade. Eu acho que no caso dos grandes pensadores da história que no fim acabam sendo perseguidos por suas crenças, o que acontece é que essas pessoas estão muito à frente de seu tempo e desafiam nossas concepções, deixando as pessoas desconfortáveis. Esse nível de desconforto, esse nível de medo e de ameaça do pensamento sobre as bases do poder leva a sociedade, o governo e outras instituições a atacá-los. Ataques terroristas As práticas ocultistas definharam na maior parte do século XX, mas voltaram a florescer durante o movimento hippie dos anos 60. Gurus populares como Maharishi e Timothy Leary promoviam estados alterados de consciência que poderiam levar a patamares mais altos de autoconsciência. O individualismo se tornou a meta de milhões de jovens que rejeitavam as religiões tradicionais em troca de suas próprias rotas em direção a Deus. Nos anos 80, as ideias da nova era já eram bem modernas e até a reputação de Alistair Crowley foi até certo ponto reestabelecida. Houve um boom no interesse pelo ocultismo e nós vemos Crowley quase como um ícone pop. Os Beatles puseram Alistair Crowley na capa de Sgt. Jovens músicos como David Bowie e Jimmy Page se interessaram muito por Crowley. Ele obteve uma renascença nos anos 60 e 70 e tem sido uma figura bem popular de lá para cá. Os sistemas de crenças ocultistas são hoje adotados por milhões de seguidores da nova era que escolhem a dedo do vasto leque de conceitos os que melhor se encaixam em cada estilo e espiritualidade individuais. Ainda assim, o ocultismo continua sendo visto com suspeita. Muitos dos praticantes o descrevem como a moderna busca mística. A busca mística é o processo pelo qual seres humanos limitados pelo espaço e pelo tempo podem transcender suas contingências e sua história e atingir uma consciência divina ou macro cósmica e que é o processo de se tornar imortal ou seja deixar para trás o corpo físico para conseguir se identificar com esferas mais vastas da realidade. The holistic philosophy of New Age beliefs continues to grow in popularity. We're surrounded by material wealth and technology and we feel like we've lost something. We've lost that connectedness. We've lost the understanding of our human roots and a lot of the interest in New Age se não fossem os alquimistas? Havia segredos que eles pensavam se referir ao segredo da vida eterna. O segredo de se livrar das doenças, os grandes segredos de transformação, por exemplo, do chumbo em ouro, que não era a única meta. Talvez uma das transformações seria a do ser humano num Deus na Terra. E é uma coisa maravilhosa que agora tenhamos a física de partículas com pessoas pensando que a vida é pura energia. E que talvez haja uma conexão entre todas essas ideias. Talvez o poder de se tornar Deus seja a habilidade de transformar a si mesmo. A medicina e a ciência se beneficiaram do legado do ocultismo. E no futuro, o que chamamos de magia pode ter um papel em descobertas ainda maiores. No campo da ciência, temos uma cultura de especialistas muito focados em áreas particulares. Então eu acho que alguma coisa da natureza holística do passado é necessário para fazer a revolução que nós ainda não conseguimos fazer na ciência. As crenças podem nos cegar. Sejam crenças religiosas ou crenças científicas. E o grande mérito dos experimentos ocultistas é nos manter abertos para todas as possibilidades. Apesar do progresso feito pela ciência, o mundo moderno ainda tem muitos mistérios que talvez nunca se expliquem. É o incognossível, é o mistério. E o mistério é o centro da busca espiritual. Mas também é o centro da busca científica e da busca artística. É para isso que estamos na Terra, para perseguir esse mistério. Como os primeiros ocultistas, os cientistas modernos vão continuar procurando maneiras de adivinhar os mistérios do mundo e as forças que o criaram. E o mistério é o mistério.